Eu sei que se não dá Estou cheia de te reclamar Preciso de te mudar Quero ter o seu amor sempre pra mim Mas você quer me deixar na solidão Quando preciso do teu carinho Estar sempre preocupado Quero te ver, preciso te ver Mas tem sempre uma desculpa Mas o que que adianta, baby? Te chamar de amor Se esse amor não posso desfrutar Mas o que que adianta, baby? Te dizer te quero Ou sei que eu quero não posso tocar Mas o que que é ti, 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 ti An, 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 da, 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 da Mas o que que é ti, 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 ti An, 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 da, 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 da Esse jeito não dá, faço tudo pra ganhar o seu coração Assim não dá, estou cheia de te reclamar Esse jeito não dá, quero ter o seu amor sempre pra mim Mas você quer me deixar na solidão Quando precisou do teu carinho Está sempre ocupado Quero te ver, preciso te ver Mas tem sempre uma desculpa Mas o que que adianta, baby? Te chamar de amor Se esse amor não posso te escritar Mas o que que adianta, baby? Te dizer, te quero Se que eu quero não posso tocar Mas o que que é te 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 Ah, 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 da, 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 da Mas o que que é te 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 Ah, 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 da, 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 da Mas o que que eu te amo, baby? Te chamar de amor Se secou não posso destrutar Mas o que que eu te amo, baby? Te dizer que quero Se que eu quero não posso tocar Mas o que que é de ti, ti, ti? Mas o que que é de ti, ti, ti? Mas o que que é de ti, ti, ti? Não, 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 não E até muitosvos presentes E até muitas vezes Não, 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 eu Não, não, um, não, não Percebeu A рездinha de devoção